...musicada, que ela lida 100% de ritmo, que eu espero que seja o Andrelli... Agora troca aqui, né? É, agora a coisa ficou feia que foi todo mundo pego de calça curta. Então, mas você vai perguntar referente ao valor que eu paguei e ao que eu aproveitei. É isso, mas era mais assim, pra mostrar o interesse das pessoas de quando foi a primeira vez, que poderia ter sido apenas a primeira, porque a gente não sabia que ia fazer a segunda, e foram nove, oito pessoas, pra segunda, depois que todos ficaram sabendo, não só você falou, mas muitas outras pessoas comentaram, e aí na segunda teve quase 20, 30 pessoas. Não tinha espaço. Não tinha espaço, porque ele precisava de um espaço muito grande. Então, assim, de repente, procurar ver se realmente é interessante aquilo que tá sendo proposto, vem uma pessoa, vou procurar, pô, me interessa. Às vezes é interessante e a pessoa não sabe disso. Não sabe. Eu fui assim meio que pela curiosidade. Eu não sabia que ele ia falar de personagem e de ritmo. Porra, quando ele falou de personagem e de ritmo, foi uma coisa assim, meio... Pô, isso encaixa no meu show. Eu posso usar isso no meu show. Eu usei no meu show. Eu uso até hoje. Melhorou o meu show, o ritmo do meu show, com o conhecimento que eu adquiri do AMI. É? Não, mas é isso mesmo. Agora troca aqui que eu tô ficando com vergonha já. É, vamos trocar, inclusive, pelo seguinte. Vocês trouxeram um convidado que falou que ia fazer uma mágica. Ih, o tempo tá acabando, nós temos 10 minutos. Opa, peraí, peraí, que tem outro recado do André L. Quem que... Ah, verdade. Se você quer ver o programa ao vivo, o programa que o André L vai participar, você, dia 3 de abril, às 15h para 6h, horário de Brasília, tá? Ou você liga no canal SIC Internacional, se você tem TV a cabo. Se não, você pode assistir ao vivo o André L no tvtuga.pt. E aí, ali, você procura o canal SIC. O SIC que eu falei é SIC. Então, para assistir a apresentação do André L ao vivo, www.tvtuga.pt. Aí você procura o canal SIC, tá? E durante o programa, você já pode comentar, inclusive, para dar uma força no Facebook. Bom, acho que vai ser o último e-mail. Aê, olha só. O mágico Tom. Boa noite, consegui chegar em casa há tempo, e pegar o restante do programa. Parabéns pelo programa. Curto desde o início. Muito obrigado, Tom. Você sabe que todo o programa vai estar disponível no programa amazing.blogspot.com. Se você procurar programa amazing, você acha um monte de coisa que eu espalhei pela internet. Mas, voltando ao assunto, vocês trouxeram um convidado. O Guto. É um mágico que acabou de voltar do Flasoma. Para quem não sabe o que é Flasoma? Flasoma, campeonato latino-americano. Fez, eu até vou repetir um negócio da parte da teoria. Fez uma conferência com o Tamariz. Foram seis horas de pura teoria. Então, para ver a importância dessa parte. E o mais importante, seis horas depois, ninguém dormiu. Ninguém dorme na conferência, porque é muito bacana. Bom, o programa é seu, meu querido. Tudo bem contigo? Tudo bem? Tudo bom. Eu tenho aqui também as suas convidadas para me ajudar. Perfeito. Agora, eu só vou pedir o seguinte. Se você quiser calibrar a distância da câmera em relação... Chegar um pouco mais. Por isso que eu falei. Você quer uma de cada lado ou não? Eu vou pedir para o Paulinho deixar essa fixa e fechar com uma outra. Dá para ser feito? Puxar essa daqui e fechar com ela? Porque em determinado momento ele deve fazer na minha mão, alguma coisa assim. É, tem um microfone no teto. Se você falar bacana, dá para ouvir. Dá para ouvir, dá para ouvir? Beleza. Então, vamos começar aqui. Eu trouxe aqui... O que é isso? Um potinho. Um potinho. Foi minha avó que me deu, não sei para quem serve, e pensei, vou fazer uma mágica. Vê se tem alguma coisa especial, algum furo, algum... Não. Nada, não tem algo. E também, essas moedas... É, se não fosse... Se fosse especial, não daria para examinar. E ver essas moedas, não tem nada, óbvio. Meu bô foi para os Estados Unidos e trouxe essas moedas, e pensei, ah, interessante. E são... Se quiser focar aqui, aí está perfeito. Uma, duas, três, quatro moedas. E eu vou fazer como se uma travessa, de cada vez, o potinho. Lá vai. Essa é a primeira. Olha bem, você não vai querer perder isso. Nada de baixo do potinho. Uma moeda travessa, essa é a primeira. A primeira é atravessar. Mas, é claro, ainda faltam três. Ainda faltam três. A segunda, essa. Ou se quiser escolher outra, dá igual para mim. Pode ser essa. Pode ser essa. A segunda. Olha bem. Duas. Nada, nada. Uma, duas. Mas ainda faltam duas. Como eu havia dito, as quatro vão atravessar. Dá para ver as duas de baixo. A terceira eu vou fazer sem tocar. A distância. Só se virar. Debaixo do potinho. Uma, duas, três. Agora... Pode falar palavrão, né? Pode falar. Bom sentido, tá? Obrigado. Agora a última. Eu quero fazer... Já que vocês estão aqui só para assistir, então eu quero que vocês ajudem também. Você abre a mão. Perfeito. Vê? Só uma, duas, três. Certo? Certo. Isso, na sua mão. Debaixo do potinho. Dá para sentir as moedas aqui. Tá. Você sente. Fecha a mão para ficar um pouquinho mais difícil. Tá. Tá bom? Perfeito. Ah, sim. Ou com a outra também. Vou para a outra. Impossível. A última. Olha bem. Você não vai querer perder isso. Não quer. Não quer. Não quer. A última. Mão fechada. Mão fechada. Tá. Olha isso. Levanta a mão. Não. Sim, sim, sim. Levanta a mão. Levantei. Eu levanto isso. Levanta o potinho. Põe as moedas. Uma, duas, três, quatro. Um milagre. Obrigado. Obrigado. É o mesmo. Cadê o macaquinho? A buzinha. Cai atrás. O que é? Tá lá o macaquinho. O macaquinho. Aê, de novo. Vai lá. Sensacional. Vamos, vamos, vamos. Opa, caiu. Mais uma? Mais uma. Vamos continuar. É, vocês estão aqui, né? Para ajudar. Sim. Foi para trabalhar. Isso aí. Essa daqui eu vou fazer. É uma das minhas favoritas. Isso. Pega aqui bem, bem seca aqui. Isso. Lá vai. Eu vou tentar fazer com que elas viajam de um canto ao outro. Porque os mágicos usam as mangas. Isso é fato. E eu vou usar as mangas para esse truque. Eu assumo. Vou usar as mangas. Ou seja, a onda sobe pela manga e desce pela outra. Aqui também. Sobe por aqui e desce pela manga e desce pela outra. Pode ser por aqui por cima. Abre um pouquinho. Abre um pouquinho. Isso. Duas aqui. Pela manga. Desce pela manga. Uma, duas, três. Agora a última. Três aqui e uma aqui. Sobe pela manga. Passa pelo ombro. Desce pelo outro ombro. Opa. Caiu. Caiu no chão. Não tem problema. Vamos tentar de novo. Vai ver o buraco que eu tenho na manga. Sobe pela manga. Desce pela outra aí. Agora sim. Desce pela outra manga. Uma, duas, três, quatro. Obrigado. Bom, foi um prazer tê-las aqui como espectadoras. Excelentes espectadoras. Foi um prazer fazer mágica aqui no programa. E encerramos aqui. Muito obrigado. Muito bom. Parabéns. Muito bom. Você vai brindar com a gente, né? Insuportável. Insuportável. Então, pra quem não sabe, a Vanessa, ela é assim, quanto mais ela xinga, melhor é a mágica, tá? Então, não tem problema nenhum. Você vai brindar com a gente? Vou brindar. Beleza. Porque a gente tá chegando no final de mais um amazing, tá? Esse é o da van, porque a van tá... Olha lá. Viu? Falei? Olha lá. Foi bom mesmo. E... E... A gente já falou mais ou menos o que a gente queria falar, porque eu falei que uma hora era pouco. E você tinha outra coisa preparada ou não? Não, não. Tá. Deixa pra próxima. Fantástico. Eu não sei... Eu ponho menos. Você já tá bebendo, Paulo. Ninguém espera pra brindar. Não, tem que brindar, peraí. Ô, van, esse é o seu, ó. Peraí. Pode encher até a boca depois, né? Tem que beber, né? Peraí. Quer? Tá. Olha, todo mundo hoje. Aproveitamento de 100%. E... Bom, pra finalizar, por favor, passa de novo o contato do Clube Mágico e o contato também de vocês, cada um, pra fazer show, faz isso de tudo, infantil, velório, grandes ilusões... Ah, o braço na câmera ali. www.clubemagico.com.br O meu site, pessoal, é www.magicolucas.com.br E o do Giba? Magicogiba.com não tem o BR. Ah, por que não? Ah, achei mais chique, assim. Ah, falar sério. E eu ia comentar alguma coisa que eu não lembro o que era agora, mas... O site do Andréli, se tiver, vai passar de novo. Uh, verdade. Vou passar de novo as instruções pra fazer a votação lá do Andréli, beleza? Você vai entrar no Facebook, tá? Vai entrar, vai adicionar o Andréli, já vai falar. Andréli, abraço, meu querido. Força lá, porque o cara bacana pra caralho. Você vai entrar no Portugal tem talento. Portugal tem talento. O que houve? Você tá cismado? Eu tô perguntando se é assim que veja a cheira. É, olha, assim, na boa, tipo, não é a coisa mais gostosa. Não tente fazer isso em casa. E aí você vai fazer o seguinte, você vai entrar na comunidade. Portugal tem talento, tá? Vai entrar numa área que tem assim, conheça os oito talentos da semifinal. E vai deixar um comentário lá. Esse comentário, ele é importante pro Andréli. Não é, ah, por que que eu vou comentar? Tô com preguiça. Não, você tem que comentar porque isso vai ser contado. Entendeu? Então, bom. Meninos, agradeço. Pode pegar o seu. Pode pegar também. Agradeço a presença de vocês dois mais uma vez. Obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado a você também, Paulo. Tá? De nada. A nós. E agradeço a presença do meu amigo internauta. Tá? Se você quiser ver o programa na íntegra, não deu tempo de chegar em casa... Programa amazing.com... Não. Programa amazing.blogspot.com Tem o Twitter show de mágico. Tem também o meu e-mail programa arroba paolodemitri.com.br Tem o MSN, caso você queira adicionar pra gente bater um bate-papo que nem o Andréli aqui durante o programa. É show de mágico arroba hotmail. Agradeço a atenção de vocês, a presença pela internet e ao vivo. E obrigado! São Paulo é o berço da industrialização e a capital econômica do Brasil. примbeir um ensinoinnomo no Brasil. E aí